Zootopia, uma cidade reluzente, onde animais de todas as espécies, predadores e presas são iguais, vivendo juntos em paz e harmonia. Oi, oi, gente! Bom, como vocês vêm pedindo mais entrevistas, hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito, 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 ela maravilhosa, Mônica Iori. Ai, meu Deus, que linda! Obrigada! Gente, porque eu vou entrevistá-la, porque vai ter o filme Zootopia, então eu gosto muito, sabe, desse universo de entrevistas e tudo mais, então hoje, especialmente com ela, nesse ambiente tão gostoso, vamos falar sobre o filme. E eu queria saber de você, como foi a sua notícia ao saber que você foi chamada para fazer um filme, acho que diferente das coisas que você costuma fazer? Bem diferente, né? Primeira dublagem que eu faço, e é, poxa, é um desenho da Disney, né? A gente adora, desde criança, quantos desenhos da Disney você não deve ter visto, né? Muitos. Muitos, muitos, muitos. Então eu fiquei muito feliz com o convite, e a personagem é uma coelhinha, e o sonho dela, ela mora no interior, e o sonho dela é ir para a capital para ser uma grande policial. Então ela é persistente, ela é teimosa, ela é corajosa, é divertida, foi muito gostoso de fazer. Que massa! E o que você acha dessa batalha, assim, do fato da sua personagem ter que correr atrás dos sonhos, e de ser uma coelhinha no meio de gigantes? Acho que você podia responder no meu lugar, né? Porque você também estava lá, desde pequenininha, batalhando. Eu acho, Maísa, que é uma história muito legal, porque qualquer pessoa que já teve um sonho, e quis correr atrás do sonho, vai se identificar. Porque primeiro você quer fazer aquilo, aí você vê as dificuldades, aí você pensa o que você pode fazer para conseguir ultrapassar as dificuldades e realizar aquele sonho, e aí aparece um monte de problema no meio que a gente não esperava, não é sempre assim? Com certeza. Então eu acho que a história da coelhinha é essa, e mostra para as crianças e para os adultos também que qualquer coisa que você quiser, se você tiver persistência, for uma pessoa honesta, batalhadora, e fizer aquilo com alegria, a probabilidade de dar certo é muito grande. Que mara! Como é a relação do Nick com a Judy? Então, o Nick, quem dubla o Nick é o Rodrigo Lombardi, ele é uma raposa. E o Nick, ele é uma raposa que já é ali um bichinho mais espertinho da cidade, ele vive de fazer pequenos truques ali, ele engana uma pessoa aqui, outra ali, mas nada de muito grave também. É o jeito que ele arrumou para sobreviver, ser um malandro, digamos assim. E aí eles se conhecem. E a Judy é o contrário, porque a Judy é super honesta, e ela quer que tudo seja correto, e que todo mundo seja respeitado. Então um vai ajudando o outro a mudar um pouquinho. O Nick deixa a Judy mais leve, e ao mesmo tempo a Judy tenta transformar ele num cara mais honesto, uma pessoa que... porque ele é um cara bom, mas ele é meio malandro. Então os dois ajudam um ao outro, é muito legal. Que bacana. Bom, eu queria saber o que você mais admira na Judy. Na Judy? Eu acho que a Judy, ela... o que é mais admirável nela, é que ela não deixa que os outros digam para ela quem ela é e o que ela pode fazer. Adoro. É, não é? Ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela pode conseguir, e ela não liga para quem fala diferente. O chefe dela uma hora fala, Judy, você vai ser guarda de trânsito, você nunca vai poder investigar nenhum caso sério. Aí ela fala assim, não, eu posso fazer muito mais do que isso, eu vou mostrar para você. Então essa coisa dela acreditar muito em si mesma e correr atrás, eu acho que isso é o mais legal dela. Você acha que todo mundo que assistiu o filme vai ter essa... vai receber o impacto da mensagem, de acreditar em si mesmo? Porque eu, pela minha visão, assim, no mundo de hoje com a internet e tudo mais, tem tanta gente dizendo o que as pessoas podem ou não fazer. Então você acha que tem gente que vai ficar super inspirado com isso? Eu acho que sim, você falou uma coisa muito importante. A internet pode ser boa para muitas coisas, mas a internet também deu uma liberdade para todo mundo julgar, todo mundo da maneira que quiser. E isso não é nada legal. A gente não tem que julgar os outros. Cada pessoa é do jeito que é. Se você não estiver fazendo mal para ninguém e acreditar no que você está fazendo, faça. Eu acho que o filme passa muito essa mensagem. E para vocês, porque eu nasci e não existia internet. Para vocês que já cresceram nessa coisa dessa grande exposição, de todo mundo estar julgando o tempo inteiro e curte, não curte, critica e hashtag fala mal de não sei quem. É bom pensar o seguinte, você tem que saber quem você é, o que você quer fazer. E se for uma coisa boa que não vai prejudicar ninguém, faça, independente do que os outros julgarem. É isso aí, gente. É o poder que você tem. Isso aí. Você pode adiantar alguma curiosidade do filme ou das dublagens? Ah, não sei. No final ela morre. É mentira, pelo amor de Deus. Eu acho que tem uma curiosidade, que ele estava aqui dando entrevista comigo, mas enfim, existe um jornalista que dá as notícias dos crimes que estão acontecendo na cidade. E quem faz esse jornalista, que é uma onça pintada, é o grande Ricardo Boechat, que é apresentador do Jornal da Band. Pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu admiro muito. Então a gente ter a voz do Boechat no jornalista do filme, no âncora do jornal, é muito legal. Que demais. É muito demais. E o personagem dele é justamente Boechat, né? É, o personagem ficou... O nome dele se escreve Boechat, só que aí no filme ficou Boechat. E é uma onça. É muito legal. É incrível. E agora eu quero fazer um jogo rápido sobre a personagem. Tá bom. Uma palavra que defina a Judy. Coragem. Uma virtude. Otimismo. Uma coisa engraçada. Engraçada? Que... Ela fica nervosa e ela se atropela pra falar. Ela começa a falar tudo... E como foi pra você trabalhar a sua voz de Mônica pra Judy? Foi muito legal, porque a minha voz é um pouco mais grave, né? Assim. E a Judy, você tem que pensar que é uma coelhinha delicada e meio atrapalhada e acelerada. Então, fazer essa voz que saísse desse meu registro pra aparecer com essa bichinha toda louca e rápida e pequenininha, eu tive que mudar um pouquinho. Talvez, assim, no começo as pessoas não identifiquem muito que sou eu, mas eu também acho que isso é legal, porque não é a minha voz, é a voz que eu criei pra personagem. É bacana ter essa diferença, né? Eu vi o trailer e eu achei assim, nossa, que diferente, ficou muito diferente, ficou muito boa, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu queria te parabenizar pela voz, corte. Obrigada. Se você fosse um animal, qual você seria? Nossa, eu sempre penso muito sobre essas coisas, né? Eu acho que eu seria algum animal que voa, não sei exatamente qual. Uma águia, talvez, não sei. Eu queria voar, eu sempre sonho que eu tô voando. Que incrível. Sempre, sempre. Mas não dá pra ser um bichinho pequeno, né? Que aí o povo atropela na rua, que o passarinho come. É verdade. Não é uma boa ideia, botam em gaiola, tinha que ser uma águia, um urubu, grande, feio, ninguém ia querer. Acho que um urubu, que aí você já sai voando ali, ninguém enche o seu saco. O problema é que você vai comer coisa podre. Tirando isso, deve ser maravilhoso. No meio das filmagens, caiu um urubu gigante ali, perto da galera do som. Eu quase tive um trégua. Você tava fazendo filmagem, caiu um urubu no cenário? Caiu. Tipo assim, não, a gente tava no parque, né? Aí do nada, caiu um urubu na árvore. Eu saí correndo, começam a ficar gelada, a passar mal. Por causa do urubu? Sim, urubu, plombo, tudo que voa, assim, tenho medo. A gente não seria amiga, mas... Ai, que pena. Oh, meu Deus, ainda bem que a gente é humana. É verdade. Bom, então eu quero agradecer. E fica o convite. Você pode fazer o convite pra galera do meu canal? Lógico. Pra que eles assistam. E é isso aí. Como chama seu canal? Maizeira. Que maravilhosa, muito bom. Pessoal, ó, acompanha aí o trabalho da Maísa no Maizeira. O nome é muito, muito bom. Se tiver o canal, vai te chamar Moniqueira. É, a gente dialoga. Porque ela é uma fofa, ela merece muito, tá? Um beijo. Então foi isso, gente. Confiram os Utopia nos cinemas. Tô passando. Aqui é o McChifre, perseguição em andamento. Essa é a minha oficial, Rob. Em perseguição. Uhul!